Música Josefina exige que Roberta a acompanhe na cerimônia. Roberta se recusa a testemunhar a felicidade da irmã. Josefina exige que a filha compre um vestido para aparecer deslumbrante no casamento. Roberta deduz que não vai conseguir esconder a gravidez por muito tempo. Josefina fala para Roberta que o próximo casamento será o dela. A Adriana conversa com Ágata e continua desejando que Matias a ame. Ágata sugere que a filha esqueça o bonitão e foque em outros amores. Ágata lembra que Daniel gosta da filha. Adriana ressalta que não tem muito em comum com o amigo. Ágata termina de passar o vestido da filhota. Adriana fala para a mãe que Constança está ajudando Renata a se arrumar. Adriana insinua que Constança ficou diferente com ela. Adriana supõe que Constança está enciumada com a reaproximação entre a doente e Honório. Ágata reflete. Honório reclama por Constança seguir fria. Ela pede para ele contar a verdade para a filha. Constança insinua para Honório que não vai conseguir gostar de Adriana. Ele relata para ela que Adriana também poderia ser filha dela. Constança fica irritada com o comentário e se tranca no banheiro. Selena convida César para ir ao casamento de Renata. Ele avisa que não foi convidado para a cerimônia. Selena garante que os dois têm o aval de Roberta. Jerônimo se arruma. Ele vê a foto com Rafael. Renata se maquia e pede a ajuda de Constança com o cordão da letra R. Constança sugere que a sobrinha leve a joia para o joalheiro consertar. Renata comenta com Constança que o pingente é seu favorito. Ela fala para Constança que é a noiva mais apaixonada do mundo. Antônio exalta a beleza de Regina. Ele percebe que a viúva está com um colar diferente. Regina conta para Antônio que ela e a filha têm o mesmo pingente, pois Roberto as presenteou. Carlos teme que Jerônimo se arrependa do casamento. Álvaro e Alzira namoram às escondidas. Ela teme ser descoberta. Álvaro preocupa Alzira. Eles seguem no maior amasso. Alzira contém Álvaro. Ela o relembra que eles são casados. Álvaro sugere que Alzira esqueça os cornos. Ele fala para ela que a ama. Álvaro encanta Alzira. Lázaro cavalga e quase vê os traidores. Ezequiel conta para Augusto que Jerônimo e a esposa estão prestes a chegar na fazenda. Augusto estranha ao perceber que Jerônimo não vai viajar na lua de mel. Augusto fala para Ezequiel que Alzira precisa conquistar a confiança da nova patroa. Os convidados chegam na igreja. Adriana se anima com a presença de Matias. Regina surge. Gonçalo disfarça. Regina cumprimenta Matias e sorri para Gonçalo. Ele a chama de linda. Josefina vê Regina e se assusta. A víbora resolve se retirar. Aurora cavalga. Ela desce do cavalo e o amarra. Aurora vê Alzira e Álvaro aos beijos. Ela disfarça. Regina não encontra a esposa de Gonçalo e acha isso estranho. Antônio felicita Gonçalo. Carla nota a ausência de Josefina. A idosa fala para Gonçalo que quer conhecer a víbora para esclarecer o mal entendido. Josefina corre e encontra Soto. Gonçalo questiona Roberta sobre Josefina e pede a ajuda da filha para procurá-la. Aurora aborda Alzira. A loira relembra que a peituda metida é casada. Ela insinua que Alzira não pode ser uma adúltera. Alzira tenta se defender. Aurora insinua que ela pode cair na boca do povo. Josefina inventa para Soto que passou por uma humilhação. O advogado acredita que Gonçalo não valoriza a esposa. Josefina atende a ligação de Roberta. A víbora fala para a filha que Regina está na igreja e as duas detonam a viúva. Josefina avisa que não vai assistir ao casamento e ambas amaldiçoam Regina. Josefina fala para Roberta que tem dignidade. Roberta também deseja ir embora. Josefina obriga Roberta a continuar na igreja porque a filha tem que ficar de olho em Gonçalo. A víbora insinua que Renata gosta mais de Regina do que dela. Alzira pede descrição à Aurora. Alzira fala para a loira que não sabe o que sente por Álvaro, admitindo que ele a confunde. Alzira desabafa com Aurora, que sugere que ela dê um fora em Álvaro. Alzira fala para a intrometida que nunca foi feliz com Ezequiel. A loira sugere que Amona se divorcie. Alzira fala para Aurora que não pode abandonar Ezequiel, pois todos da cidade o adoram e a rejeitariam. Carlos conhece Regina e ressalta que Jerônimo a adora. Os convidados estranham o comportamento de Jerônimo. Jerônimo surge atrás da árvore. Ele relembra que estava disposto a esquecer o passado. Jerônimo recorda que deixou o envelope contra a bonita na fazenda. Lorena chega no país. Ela entra em um táxi e apressa o taxista. Constança fala para Regina que Josefina sumiu. Roberta aparece e chama Regina de cara de pau. Roberta avisa a Regina que Josefina foi embora humilhada. Constança defende Regina. Gonçalo se mete, enquanto Constança acredita que Josefina foi embora por não concordar com o casamento. Roberta insinua que Gonçalo não respeita a filha e leva um calabouca. Regina pensa em ir embora, mas Constança não deixa. Constança insinua para a amiga que Josefina só aproveitou o pretexto para dar no pé. Gonçalo pega o telefone e exige que a mulher volte para a igreja agora. Josefina inventa que está mal. Gonçalo não liga e avisa que vai esperá-la na igreja. Os dois encerram a ligação. Josefina garante para si que não pode correr riscos. Ela percebe que a verdadeira mãe de Renata vai assistir ao casamento da filha. Constança sofre com a aproximação de Honório e Adriana. César nota que Constança está sofrendo e a questiona. Constança revela que Adriana é filha de Honório. Selena interrompe a conversa e chama a atenção de César. Renata chega na igreja e desce do carro. Gonçalo recepciona a filha e relembra a infância dela. Gonçalo brinca com a querida e ressalta que ela está lindíssima. Gonçalo reitera que Renata foi um presente em sua vida. Os dois trocam declarações. Gonçalo fala para Renata que ela sempre poderá voltar para casa. Renata avisa ao pai que nunca vai se divorciar de Jerônimo. Gonçalo promete a Renata que Josefina estará no casamento. Renata se anima. Os dois disfarçam a emoção e se abraçam. Adriana desce a escada e ressalta que Renata está babilônica. Roberta aparece e fala para Renata que está no casamento obrigada. Roberta esfrega na cara da irmã que Josefina foi embora por culpa de Regina. Renata ressalta que pediu para Jerônimo não convidá-la. Roberta fala para Renata que Jerônimo não lhe respeitou. Jerônimo e Renata se reencontram e Roberta se morde de inveja. Augusto recebe uma encomenda. Ezequiel lê o bilhete. Augusto recebe os brincos de uva. Ezequiel acredita que o vilão desenhou a joia para a aurora, mas ele nega. Renata e Jerônimo discutem por Regina. Eles decidem deixar o assunto de lado. Jerônimo percebe que Renata está com o colar. Lorena aparece na igreja e avisa que Jerônimo é dela. Lorena agarra Jerônimo. Todos reagem chocados, com exceção de Roberta, que desfruta muito a situação. Jerônimo empurra Lorena. Renata exige saber o que raio é aquilo. Lorena pede para Jerônimo não se casar e conta para Renata que quase foi para o altar com ele. Gonçalo se mete. Jerônimo ressalta que Lorena faz parte do passado. Carlos tenta tirar a doida da igreja. Jerônimo joga na cara de Lorena que já não sente nada por ela. Ele reitera para Renata que a ama. Renata ressalta que Jerônimo nunca falou nada sobre essa fulana. Karina vai à fazenda. Ela surge com novos lençóis para os recém-casados. Matilde segue com raiva da chegada da nova patroa. Hermínia fala para a intrometida que elas devem colocar os lençóis na cama. Matilde decide pegar o dinheiro para pagar Karina. Lázaro oferece suco para a camponesa. Karina a aceita e se abana. Ela vai à cozinha e pega o suco. Lázaro questiona Karina sobre o casamento dela, mas ela desconversa. Ele esclarece que precisa saber a verdade sobre a situação dela. Karina o despista. Lázaro fala para Karina que precisa entender a tristeza dela. Ela comenta com ele que a vida não é como os dois sonharam. Lázaro acaba chamando Karina pelo apelido carinhoso e ela se emociona. Matilde continua procurando o dinheiro. Karina fica nervosa e decide ir embora. Matilde sente pena de Lázaro. Carlos repreende Lorena. Ela avisa que vai impedir esse casamento custe o que custar. Carlos relembra que Lorena não quis se comprometer com Jerônimo. Ele exige que ela aceite sua nova realidade e engula tudo com farofa. Lorena fala para Carlos que está arrependida. Ele avisa que é tarde, mas Lorena não se conforma. Jerônimo fala para Renata que não quer perdê-la. Ele garante que não sente nada por Lorena. Roberta faz comentários ácidos. Matias deseja intervir. Gonçalo impede. Renata supõe que Jerônimo oculta outras coisas. Ele desmente a noiva. Jerônimo fala para Renata que quer se acertar com Lorena. Ela permite. Gonçalo decide consolar Renata. Roberta fala para Matias que a mocinha está tendo o que merece por tê-lo traído. Ele não gosta do comentário. Gonçalo sugere que Renata cancele o casamento e esqueça Jerônimo assim como assim. Lorena se declara para Jerônimo de novo e que está disposta a engravidar. Jerônimo dá um fora em Lorena. Ela acredita que ele é sua alma gêmea. Jerônimo informa à doida que nunca deu esperanças de uma reconciliação e exige que ela vá embora de uma vez por todas. Jerônimo deixa Lorena aos prantos. Regina e Carla falam sobre o ocorrido. Inês e Isidro sentem pena de Renata. Antônio insinua para Regina que Jerônimo não tem palavra. A viúva defende o amigo. Carla deseja que o amor dos pombinhos triunfe. Constança fala para Honório que Renata precisa de uma mãe, voltando a criticar Josefina por sua ausência. Branca os observa. Matias fala para Adriana que pode quebrar a cara de Jerônimo. Ele informa a baixinha que não suporta ver Renata triste. Regina aborda Renata. Renata comunica à viúva que quer ficar sozinha, mas Regina insiste. Ela fala para Renata que conhece a história de Jerônimo. Regina garante que Jerônimo já esqueceu Lorena. Renata segue desconfiada. Regina garante que sabe apoiar uma colega. Ela sugere que Renata escute o coração. Renata reflete. Josefina chega na mansão com ódio de Regina estar lá. Josefina ressalta que vai deixar Regina louca. Ela reitera que Regina jamais vai saber da verdade. Josefina coloca uma foto de Renata criança em um envelope. Roberta liga para a mãe. Ela conta para Josefina que uma ex-namorada histérica de Jerônimo apareceu na igreja e armou o maior escândalo. Josefina pede para a filha impedir o casamento. Porque Renata tem que ficar contra Regina também, além de Jerônimo. Lorena não aceita a decisão do amado e fala para ele que o amor não acaba de uma noite para o dia. Ele discorda e deixa Lorena sozinha. Carlos fala para a desesperada que ela deveria ter um pouco de dignidade. E sugere que ela se valorize. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto